Música Para 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aوس Aوس A atme A 힘 A e A Amém. 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 Eu gostaria do que o organiza esse programa é levante a energia para informar esse programa. O NOC do esse programa... Eu gostaria de reconhecer eles no NED... NED... O mestre do computador... O mestre... Obrigado. Deus te abençoe, 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 O que é isso? O que vocês vão seющir direção de hoje? A chance. Repent. Rear no. Asserve Christ. Rear para a salvação! E eu disse ok, tomorrow, vamos conversar sobre isso. Mas não há amanhã para ele! Mas não há amanhã para ele! Não há amanhã para ele! Então eu digo para vocês... o 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 o. O 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 There is dangerous. Amém. 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 O que você conhece Deus? A final chance for you and her to right our relationship with Christ. Do you have a relationship with Christ? What kind of relationship do you have with him? This is a warning to you. eles estão matando com a cruz o poder lindas Não há nada de ver com a corona Ele veio ao final Ele não deu a gente a notice E isso não deu a gente a gente a gente Ele não deu a gente a gente a gente Lembra os 10 vagas Os 10 vagas 5 vagas Não para vocês Amém. 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 de onde Amém. 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 Axé. Amém. 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 Ldowná. Az obtém Abraham. O que é isso? e eu digo que você não precisa, porque você não precisa, porque você não precisa, porque você não precisa. Hoje é o dia, para você ser liberado, para você ser liberado. Você não precisa, porque 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 você não precisa o 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 papai, delay is dangerous, it is now, you know there's this beautiful song, that song is an old song as well, Wonder what the little girl, I used to get to sing it, and this song sold so so much, and I'd like to sing that song for you, I used to sing it, and this song is an old song, that 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 song is an old song a morte... a morte eles têm um trabalho mas não, o que Deus fez for? Deus fez essa noite a morte eles têm um trabalho e a vida foi exigida Ele não quer que você seja destruído. E não se serve so much? Do you know God, my brother? Does he know you? Do you have an account with him? Is your account acting? Is your account domed? Do you have a PPA with God? If you want to collect money from the bank, protect your BVN, you cannot. BVN is what is used for every transaction in Nigeria. Do you have a PPA with God? Does God identify your PPA? Is your account domed? How can you oppress it with God? Do you have a PPA? Do you have a PPA? Do not tell anyone No one has sinned? No one has sinned How can you use it? Dos went with God. Do you have a PPA? The Lord can forgive you. Do God is not comfortable with you. Isso é o PVA que eu preciso reconhecer você. O PVA é o biometrio. Isso é o meu filho. Isso é o meu filho. O PVA diz que você não pode crescer em sin. Eu quero abandir a graça. Não é possível. Isso é o meu filho. O PVA diz que você não pode crescer em sin. O PVA diz que você não pode crescer em sin. o que 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 é? The Lord says when you repent and you turn to God, He says He will wipe out your sins and He will give you a refreshing time. a refreshing time you will see this in the book of Acts chapter 3 verse 19 when you repent the Lord will not give you a refreshing time whoever confesses the Lord will have mercy on don't delay your repentance my brother don't delay your salvation my brother vanity upon vanity I want to add over your life add my life to Christ what are you going to benefit what are you going to get you have made other people cry you have scattered people's arms people's business is scattered the church of God is scattered repent now you have to repent this is the last chance that you have let God take over your life Lord is the best captain that can captain you he is the only one that can run your boat he can run your boat to safety you need him you have to avoid sins you have to come by your God everything you are looking for he can do it for you once you stop these things once you repent once you repent as a personal savior everything you are looking for he will do it for you because he has told you and I the Bible says do my will first and all others shall add on to you the Bible says Parapéu é o Apeanião, fôs joão Pabou Adiitei, xerô Are you ready to come back home? Chô, se for notipa da se, ye Are you ready to come back to him? Se for notipa da so, dô, re Are you ready to come back to your sêbio? Se for notipa da so, dô, lô, re Mote pada Mote pada sô, dô, né Amém. 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 E ele falou isso foi muito fechoso. Ela não jogava. Ele não jogava então. Ele não jogava isso. Ou você não jogava ele. E ele jogava. In skate de 2000 para o ano passado. E ele jogava. Cheio de uma criança no chique. E a manfaí. Ele não jogava para você. Ele continue com ela. Ele nunca jogava. Ele não jogava de nada. Ele não jogava de nada. é eu 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 vou trabalhar bem meu irmão e minha irmã minha irmã e minha irmã a chance a gente a gente a gente eu não sei a gente O que é isso? O que é isso? A gente tem que falar sobre isso Quando você fala que o homem O homem que quer que o que você está falando Lembre o seu poder Lembre o seu poder Lembre o seu poder Lembre o seu poder Tick-tick 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 O que você tem que fazer Não tem que fazer Vamos fazer isso agora Vamos fazer isso agora É que é isso que precisamos Temos que vamos para o nosso programa Nós queremos que nossos líderes E quer que vocêusha Nós queremos que a nossa vida mas e de novo Nós queremos que a nossa vida O que você tem que viver Teja de novo Que é uma de cada razão Nos anos atrás Nós queremos que a nossa vida Eu estou falando sobre a palavra de Deus. o meu Deus o meu Deus eu te digo que isso é muito isso é a última chance a sua salvação a última chance 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 tempestupém entendeu E não thinko que você está em português de uma batata em Deus. A bíblia diz... Em o bíblia... Em o bíblia de Hebrews... Hebrews 9, 27... A bíblia diz... A bíblia é o tempo de Deus para dies. LEN CON ANÉPOLDAC DOGE MAIS Amém. 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 você tem que desistir, você tem que abandonar todas as coisas que você está fazendo que linda o seu trabalho com Cristo você tem que perseguir você está em Isaia 55 verso 7 você tem que acreditar você tem que place seu cult ele é o único que pode fazer isso o que você está passando? você está em sua vida? você está em sua vida? você está em sua vida? é isso em sua financiera? você pensa em que seching for você você pode fazer o que você quer e na parte 6 você tem que receber o canal Isso é apenas uma próxima vez. O senhor bliver deвонado. Você não morra, não é nada ou não. Você não morra. Você terá umaНАЯ fechera. Depende que você viveru. Isso é None. Você é Givindsayo만. Eu sei. Mo Man, você também tud nach gy oxal wende. Não. Não é Confalha. Esse é Fechêario. Você conhece. Você sabe? Você é Falling short do our Granstan驚 does Burger King. еч yrity Senna. O Senhor my brother My sister Where have you fallen short of this girl? Do not be ashamed Do not be ashamed Tonight is the night For you to reconnect To reconnect with Christ I want you to make up with them I want you to make up with them He wants you to make up with them Only those Who are on the side Only those Who are on the side of Christ That are the ones that we are vibrating That are the ones that we want to do That are the ones that we want to do tomorrow Whatever you have Who want to give your life to Christ I want you to rise up Please rise up Don't bless you Don't bless you Don't bless you Don't bless you Rise up We're going to rise up We're going to rise up I want you to rise up Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia! Aleluia! I want to pray with everybody Shall we please go on our face? Let's go on our face and let's pray quickly That's what we came to do here That's why we left our homes That's why we left our beautiful beds That's why we left our house And the things that are good you need to pray about that And know that the ones that are not good you need to pray about that I just want to confess it in one minute with you Father we just thank you We need to hire In the name of Jesus Na segunda vez, não vai ser missing. A segunda vez, eu decri. O que você está ganando? A primeira vez, eu vou ter essa palavra. A segunda vez, eu vou ter esse dia. A segunda vez, eu vou ter essa palavra. Você está ganando esse dia. Eu vou ter essa palavra. A segunda vez, eu vou ter essa palavra. Isso é o nome do Jesus. Todos os que vem com Deus com Cristo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.